Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais dessa questão comportamental, tanto na causa da insônia, quanto na estratégia de tratamento, né? Existe uma questão comportamental importante da percepção, tá? A percepção do relaxamento, a capacidade do relaxamento, que a gente não é treinado, né? Na verdade, a gente cresce na sociedade laborativa, quando a gente estuda, que o bonito é não dormir, estudar a madrugada inteira pra se dar bem depois na prova, pra ir bem no trabalho. É, que você é um rendimento, tem um rendimento de alta performance, né? Que você trabalha, estuda, vai na festa. Exatamente, você vai fazer tudo. E vira a noite, cultural, né? Eu tive um professor de faculdade que no primeiro período, a gente falava assim, professor, mas não vai dar tempo da gente fazer isso ali. O que vocês fazem da meia-noite às seis? Sabe? Essa é a clássica, né, da faculdade. Eu faço no primeiro período da faculdade. Você começa na medicina, começa e tapa. Então, é exatamente isso, né? Assim, o bem-sucedido é aquele que não dorme. O bem-sucedido é aquele que vira a noite trabalhando, vira a noite estudando. Não, esse não é o bem-sucedido. Você perguntar do Roger Federer, tem uma reportagem super interessante, que perguntando a ele, como é que ele tem rendimento muito bom? Ele fala, olha, eu durmo de onze a doze horas por noite. Eu respeito o meu sono. O Federer fala isso, né? Ou seja, ele recupera as articulações dele, ele recupera energia. Os atletas, a grande maioria de atletas de alta performance, realmente dormem bastante, dormem o tempo necessário pra eles, que os faz saudáveis. Ou seja, essa relação com o sono, da gente respeitar o sono, tem que vir dessa crença. A gente tem que modificar essa crença disfuncional de que dormir é coisa de perdedor. De que dormir, ou ser mais relaxado, ou ter uma vida onde você consiga encaixar tudo, não é de uma pessoa que não é tão bem-sucedida. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Então, essa crença precisa ser modificada. Pra que a gente consiga mudar a nossa cognição com relação ao que é o relaxamento ou não relaxamento. A gente tem que entender nosso processo de relaxamento. E um outro mecanismo, que é o mecanismo de associação comportamental. É o mecanismo pavloviano. Eu não sei quem tá habituado com o conceito de pavloviano, que é aquele cientista que tinha um cachorrinho no laboratório, que apitava um sininho, o cachorrinho vinha pra comer. Vinha pra comer, o cachorrinho super acostumado já vinha salivando. Um dia ele tirou, mas ele fazia sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo horário. Um dia ele tirou a comida e o cachorro vinha salivando. Ou seja, salivação não é voluntário, mas é uma reação que o cachorro tinha. Só do ouvido. Ou seja, o cérebro dele se condicionou o quê? Diante de um estímulo, ele precisava dar uma resposta. Que resposta era essa? Salivar. E a mesma coisa acontece. Então, essa é a base do conceito das terapias comportamentais, das teorias comportamentais. E essa é a base da insônia mais comum. Essa insônia por associação. O que que é isso? Eu posso estar na sala cansada e dormir, mas se eu levantar e for pro meu quarto, meu cérebro liga, acabou, tá ligado, não consigo dormir. Ou seja, meu cérebro associou que na cama eu não durmo. Na cama, naquela situação, eu fico acordada e eu fico pensando bastante coisa, remoendo tudo. Então, esses pensamentos ruminativos, esses pensamentos com conteúdos geralmente mais negativos ou muito preocupantes, e eles vão acontecer. Então, essa... Você deu um exemplo maravilhoso. Ah, da sala? Esse exemplo da sala é que o quarto do paciente vira qualquer coisa, menos o lugar pra dormir, né? E aí ele tá morto de cansado, ele cochila em tudo quanto é lugar, mas ele não vai pro quarto dele dormir. Quando ele chega lá, realmente tem uma série de coisas que ele não consegue dormir de jeito nenhum. E aí ele vai pra televisão, ele acende a luz, ele vai filmar. E esse ciclo vai se perpetuando de uma maneira que é realmente muito difícil de você quebrar. E você mostrar pra ele que isso é um comportamento aprendido, né? Exatamente. Que você precisa desfazer esse conceito de anos. Então, realmente, essas questões comportamentais, elas existem antes mesmo da questão do remédio. Só que ela vai passando e a gente, muitas vezes, não vai percebendo que ela existe. ou a gente menospreza, né? O tamanho, a magnitude. E tem muito a ver com a crença da pessoa sobre aquilo. O que ela acredita sobre aquilo. No fundo, no fundo, ela acredita... O que ela acredita? Que ela tem que ser produtiva. Porque foi colocado pra ela. A gente entra nessa história também. Todo mundo. Você tem que ser produtivo. Então, aí é que é o ponto. Essa crença é que quebra a gente. Tanto que quando você vai começar o tratamento, antes de começar, você tem que fazer um psicoeducacional. O que é o psicoeducacional? É você educar a pessoa sobre sono, educar a pessoa sobre insônia, sobre os mecanismos que fazem a pessoa não dormir bem ou não conseguir adormecer naturalmente. É o primeiro ponto de qualquer tratamento ao psicoeducacional. O que é o psicoeducacional?